Vamos ouvir a música, música boa aí com Texas Flood e vai tocar agora o que? Patati Patata. Não, com certeza. Texas Flood e não pode gravar mais. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Texas Flood e não pode gravar mais, Ricardo Amado. Pô, vai lá, hein, gato. Porra, rapaz. Muitos elogios aqui no WhatsApp, a galera mandando boas vibrações aí pra vocês. Muito bem, muito bem.